Quanto tempo falta Me dê o meu troco e pode sair E ao virar as costas esqueça de mim Que eu não sou tua Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise paga pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Que eu não sou tua Quanto tempo falta eu não sei dizer Só sei que falta pouco para amanhecer Me dê o meu troco e pode sair E ao virar as costas esqueça de mim Que eu não sou tua Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise paga pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Eu estou procurando um homem de verdade Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Não precise paga pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Que eu não sou tua 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 Vai! Que coisa maravilhosa, minha pandaninha Disse adeus e me deu um tempo para explicar Eu prude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de ver Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Quitando e implorando quase toda nua Você é o meu homem, não me deixe assim Não me deixe assim Disse adeus e me deu um tempo para explicar Eu prude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de ver Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Quitando e implorando quase toda nua Você é o meu homem, não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Com você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor, não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Mais sucesso Bora amor, meu coração Não me mande embora Não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pego essas queigas e quebro no pau Eu volto a baiana, mas levo você Eu volto a baiana, mas levo você Não me mande embora Não me mande embora Não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas queigas e quebro no pau Eu volto a baiana, mas levo você Sou eu que trabalho, pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você um ensafado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você um ensafado pra mim Um fico, eu faço um ensafado para mim Eu vou arrumar Não me mande embora, não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas quincas e quebro no pau Eu volto a baiana, mas levo você Sou eu que trabalho, pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homençado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homençado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homençado pra mim Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor só é amor Quando dois corações Se unem num só coração Se unem num só coração 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 Um só coração Um só coração Um só coração Se unem num só coração Ai meu coração Ai meu coração Vai Vai Eita swing gostoso Sabina Sabina Bezzi Banda Sabina Bezzi Banda Talvez 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 você nem lembra Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci O tanto quanto a gente se amou O tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ouça está tocando a nossa canção Ai, vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar E a gente vai se tocar Gostoseira Vai, vai, vai Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci O tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Você está tocando a nossa canção Vem, ai, vamos dançar Dá de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar 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 Se tocar Mais um, não para Vem! Ai, ai Resistir aos perigos desse amor Não vou deixar me envolver Na ilusão, na sensação do seu olhar Não, meu, não vou permitir Mais uma decepção As armas desse falso amor Irá ver um de nós dois Não me leve a mal Não quero nem envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir Por fim Não quero um amor assim Não vou permitir O fim do sonho O mar é frio Como a sua voz Prometeu O amor sem fim E só mentiu Sofreu prazer Prazer a dois Sem ser Depois E o do sentimento De amar Não soube me encantar Tão real Quanto o seu amor É o adeus Que vai me dar Eu não vou chorar por você Eu não vou deixar de me ver A fantasia Não deve existir Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir Não, eu não quero Não me leve a mal Não, eu não quero Não quero me envolver A fantasia Não deve existir Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não, eu não vou permitir Não, eu não vou permitir Não, eu não quero um amor assim Não, eu não quero um amor assim Não, eu não quero um amor assim É, Gua Dança com a gente Não, eu não quero um amor assim Não, eu não quero um amor assim Está no ar Não, eu não quero um amor assim Não, eu não quero um amor assim Não tentar Vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Ao mundo vou falar, ao mundo eu vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo eu vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra lutar Escuta essa canção e lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Nunca deixei de te amar Aí! Coisa linda! Está no ar Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar É tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo eu vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra lutar Escuta essa canção e lembra do meu coração Escuta essa canção e lembra do que eu sempre quis te falar Te peço pra lutar Nunca deixei de te amar 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 Te amar Sabina Bezzi ao vivo com essa galera linda Aqui atrás de mim minha banda Nos teclados Wesley Na batera, percussão Adriano JR Tyson Muniz Yogi Simbora, simbora Continue usando máscara e álcool em gel A pandemia ainda não acabou Mas a gente já tá aqui dançando e curtindo com vocês Em nome de governo do Estado do Pará E Fundação Cultural do Pará Proporcionando esse momento maravilhoso pra vocês Bora Bora agitar Sou teu deserto do Saara Alcalipa Minha areia quente no teu corpo te sinta Sou tua miragem, teu tapete e água pista Sou tua odalis que eu quero te amar pra valer Sou teu deserto do Saara Alcalipa Minha areia quente no teu corpo te sinta Sou tua miragem, teu tapete e água pista Sou tua odalis que eu quero te amar pra valer Na tenda dos sonhos só quero dançar pra valer Na tenda dos sonhos só quero dançar pra você Na tenda dos sonhos só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar mais prazer Paixão Em uma pirâmide quero te dar todo meu carinho só pra te provar Eu sou toda lisca e quero te amar Meu calipa Eu te amo Eu te quero Com todo amor Oh caliba Eu te chamo Em meus sonhos Com todo amor Vem de muito longe Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso te encontrar Crenco lindo, loiro louco de amor pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Crenco lindo, loiro louco de amor pra dar Minha vida inteira eu quero te entregar Vida! Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like you, my life, you're crazy for me My baby, I love you Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like you, my life, you're crazy for me My baby, I love you Vai! Dança comigo Bate, pega, estica, tira a roupa que eu quero te ver Cola o teu corpo, no meu corpo sente meu prazer Bate, pega, estica, tira a roupa que eu quero te ver Te vê, cola o teu corpo No meu corpo sente o meu prazer Coração, nós dois aqui no quarto A cama é nosso palco de espetáculo Vai começar Vem meu amor, meu amor, meu amor Tem muito prazer Vem meu amor, meu amor, meu amor Que quero você Agora não tem mais como escapar No rádio uma canção a embalar Nosso amor, nosso amor Vem meu amor, meu amor, meu amor Tem muito prazer Vem meu amor, meu amor, meu amor Vem que eu quero você Vem meu amor, meu amor, meu amor Tira a roupa que eu quero te ver Cola o teu corpo No meu corpo sente o meu prazer Bate, pega, estica Tira a roupa que eu quero te ver E cola o teu corpo No meu corpo sente o meu prazer Coração, nós dois aqui no quarto A cama é nosso palco de espetáculo Vem meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Vem 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 meu amor, meu amor Vem a última Vem, meu amor, meu amor, meu amor Me dá prazer Vem Eu quero você Vem Ai, ai Não para O amor sem um beijo não consegue ficar Quando a gente ama gosta de beijar Um beijo gostoso faz delirar Quando a gente beija não quer mais parar Tem gente que beija quando está dançando Quando está sorrindo, quando está sonhando De todo jeito o beijo vai rolando Rolando e não quer mais parar Ai, como é gostoso beijar Um beijo bom Bom Beijo gostoso, gosto de bombom Um beijo bom Bom Beijo gostoso, gosto de bombom Beijei meu benzinho, sei que ele gostou Diz que meu beijo tem gosto de amor Diz que meu beijo tem gosto de amor Um beijo bom Bom Beijo gostoso, gosto de bombom Bom Beijo gostoso, gosto de bombom Uh! Sucesso! Vem! Na guitarra, Tyson Muniz É simplesmente uma declaração de amor Por essa canção que eu faço pra você E te entender E te entender Como se não houvesse o amanhã, talvez E é por isso que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer A vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra você Faço qualquer coisa pra te ver Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Depois de tanto tempo que a gente não se vê Eu descobri essa paixão Eu descobri essa paixão a frente por você Agora o que posso falar pra convencer você A voltar pra mim é que eu te amo O meu amor é todo teu Quando o amor renasce assim Não dá pra abandonar Diga o que você quer de mim Estou pronta pra te dar O meu amor, meu amor O meu amor é todo teu O meu amor O meu amor é todo teu O meu amor, meu amor O meu amor é todo teu O meu amor, meu amor O meu amor é todo teu Vem comigo Vem comigo É brega Te abrigar Vem Oh, nego lindo Como eu te quero Te amo, te adoro, te espero Com todo meu coração Oh, nego lindo Oh, nego lindo Eu te desejo Teu beijo, adoro Minha boca aí me aquece Me dá prazer A minha vida sem você Era completa escuridão Me via chorar Me via chorar Sozinha esperar Oh, nego lindo Oh, nego lindo Eu te desejo Eu vejo Eu vejo a toça Minha boca aí me aquece Me dá prazer Aê Olha o ciúme, Wesley Vai, vai, vai Mais um, mais um, mais um Vai, vai, vai Chega pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar A nossa dança do estado do Pará É o caliço que chegou para ficar nesse swing E você também vai entrar Deixa o pézinho e vai soltando todo o corpo Assim, assim Pois na praça com carinho a gente pode fazer Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão E essa dança vai mexer com você Com seu coração Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Que vale o mundo Agora Eu vou te ensinar Isso é muito mais Você só vai encontrar Não para Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Que vale o longo Vem Que eu vou te ensinar Isso é muito mais Você só vai encontrar Não para Chega pra cá Vem A nossa dança É o caliço que chegou para ficar Bora, Adriano Deixa o pézinho em nosso mundo Dança, dança, dança Depois na praça com carinho a gente pode fazer tudo outra vez Fique à vontade Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão E essa dança vai mexer com você e com o seu Então vem Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Fala o novo agora Isso é muito mais Você só vai encontrar Não para Ai Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Fala o novo agora Eu vou te ensinar Isso é muito mais Você só vai encontrar Não para Então vem É Sabrina Beze Me sigam nas redes sociais Sabina Beze Sabina Beze ZZ Y Me sigam nas redes sociais Para curtir meu trabalho E ficar por dentro das novidades E bora dançar Desde já agradecendo a parceria aí Com o governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará Vem me ensinar Como se ama Vem me faz feliz Em minha cama Diz pra mim que eu Te deixo louca De desejo Meu amor Quero você Num longo beijo Amor e loucura 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 Amor Sinto-me presente Em sua mente Sombra que se faz Além do dia Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Hoje me queima Tentemente Um sentimento aceso Meu amor Quero você Num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Amor e loucura, amor Amor Pra você curtir, pra você dançar em nossa casa Sabrina Bessi Banda Obrigada, galera Com apoio ao governo do estado do Pará Com ação do curado Pará Muito obrigada por esse momento maravilhoso Obrigada, galera de casa Vem todos com Deus Beijo